Eu vi rei astronauta Eu vi rei astronauta Eu vi rei astronauta Eu vi rei astronauta E fugou do planeta Quando eu cheguei lá Era cheio de buceta Era um planeta novo Planeta bem bacana Eu batizei esse planeta de buceta Lândia dormia entre buceta Acordava entre buceta Fazia tudo entre buceta Esse é o novo planeta Que delícia Que delícia Que delícia Eu vi rei astronauta Eu vi rei astronauta Eu vi rei astronauta Eu vi rei astronauta Quando eu cheguei lá Era cheio de buceta Era um planeta novo E o mantenimento Hoje eu vi rei astronauta